Jamais eu imaginei Nem perdido de mim Que dor que meu coração sentiu Pois você teve a coragem de fingir E não me viu Não sei nem posso explicar Por que assim procedeu Passou por perto de mim Fingiu que não conheceu Mas tenho plena certeza Desde que nada eu fiz de mal Sofrer assim por amor é natural Jamais eu imaginei Não sei nem posso explicar Por que assim procedeu Passou por perto de mim Fingiu que não conheceu Mas tenho plena certeza Que nada eu fiz de mal Sofrer assim por amor é natural Jamais eu imaginei Jamais eu imaginei Que você fosse grata assim Passou De perdido de mim Que dor que meu coração sentiu Pois você teve a coragem de fingir E não me viu Adivisivir E não me viu Alguma, você viu